O senhor é morado de rua? Sim. O senhor tem família? Tem. Eu tenho vontade de voltar para casa. E por que o senhor não volta? Por que o senhor não tem dinheiro para pagar a passagem? É. O que é mais difícil para o senhor, que é morado de rua? O senhor tem filho? Tem. Mora com o senhor? Que homem. Está no Piauí? Com a mãe dele? É. O senhor tem dinheiro da passagem. Mas me roubaram. Te roubaram? Roubaram. Eu vou ajudar o senhor, tá? Tá bom. Aqui tem uma coxinha e um pão de queijo. Aqui tem um refrigerante. E como o senhor disse que roubaram o dinheiro da passagem do senhor, para voltar para casa. O senhor sabe quanto que é a passagem, mais ou menos? 115. 115? Então eu vou dar para o senhor aqui, ó, 150 reais. E o restante do valor o senhor aproveita, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Passa bom o aproveito do dinheiro, viu? Tchau. Tchau. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um especial de ano novo. É um vídeo que eu gravei com muito carinho, com todo o meu coração. Eu fiz questão de gravar esse vídeo porque eu sei que muitos de vocês que estão em casa agora, na frente do computador, do celular, do tablet, não conhecem de verdade a realidade que muitas pessoas passam. Pessoas que moram na rua, pessoas que não tem nada, que para usar uma roupa depende de doação, depende que as outras pessoas tenham um bom senso de dividir o que elas tem, tem muita gente que vive nessa situação e tem uma galera que não conhece essa realidade. Então eu quero que você preste muita atenção e hoje você vai ver que você tem uma vida maravilhosa. Espero que vocês gostem. Tudo bem? O que o seu almoço hoje? Não comeu nada? Onde que o senhor passa a noite? Procura um lugar e dorme. Há quanto tempo que o senhor mora na rua? Trinta. Trinta anos? Desde quando o senhor está morando na rua, o senhor está aqui em São Paulo ou não? Virou morado de rua em São Paulo. Sim. Todo mundo precisa se alimentar, precisa tomar água. Como que o senhor faz? Toma água no metrano. Como? De vez em quando alguém aparece ajudando. Agora dinheiro mesmo não tem nenhuma quantia que você pegue por dia. Você possa falar? Saí por dia. Qual foi a quantidade máxima que o senhor pegou num dia? Cem? Cem reais foi o máximo que você pegou. E hoje o senhor pegou algum balô? Ah, quatro. Quatro reais? E agora já são o quê? Umas sete horas da noite, né? Pro senhor... Vou passar cento e cinquenta também. Presente de ano novo. Boa sorte, viu? Eu torço muito pra que pessoas como o senhor saiam dessa vida, tá bom? Feliz ano novo. Você trabalha com alguma coisa? Reciclano. Reciclano? E hoje você já conseguiu algum dinheiro, algum valor? Nada. É uma coxinha, um pão de queijo. E aqui tem um refrigerante, tá bom? E eu vou te dar aqui, ó, cento e cinquenta reais. Presente de ano novo. Tá certo. Tá bom? Pra você aproveitar e... E que te ajude, viu? Posso te dar um abraço? Pode. Eu quero te abençoar. Você sai dessa vida, viu? Tá certo. Faça bom proveito. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado. Você tem filho? É, mano. Quantos filhos você tem? Eu tenho três. E você cuida dos três? Dos três, mano. Você que sustenta eles? Sustenta aqui, ó. Quanto que você consegue tirar, mais ou menos, por mês com o reciclagem? Tem mês de seteira quinhentos, tem mês de seteira quinhentos, tem mês de seteira quinhentos. É variado, né? Rodando o dia inteiro? Dia inteiro. Com três filhos? Como que faz pra alimentar, almoço? Como que você se vira com essa questão? Se vira, tem uma ajuda, né? Sempre tem uma pessoa com coração bom, dá uma seita. Que passa e ajuda. É ajuda, né? Não é por cima da vida, né? Tem que contar com a... Ruim é roubar. Você mora na favela? É. Você tem uma casinha na favela? Paga aluguel mesmo no barraco lá mesmo. Quanto que é aluguel? 250 reais. 250 reais? Quora e o ímã pra três, né? E quando não tem o dinheiro pra pagar o aluguel? É mais fácil ficar sem comer, mas sem aluguel não. Você deixou de comer às vezes pra pagar o aluguel? Pagar o aluguel, mano. Nossa, tá feio. E agora eu vou ter que comprar fralda e leite, sem fralda. Eu tenho uma menina de dois meses. E a mulher deu câncer nos peitos, velho. Aí eu fui dar aquele leite de caixinha, a menina é desinteria. Entendi. Eu tava distribuindo alguns lanches e já acabou. Mas eu tenho um refrigerante aqui que eu vou te dar. Tá bom. Aqui, ó. E eu vou te dar uma quantinha de dinheiro pra te ajudar. Eu já vou agora comprar fralda. 150 reais? Ô, grande. Vai te ajudar esse dinheiro? Vai botar mais de 100 reais agora pra pagar o aluguel. Passa bom proveito aí, viu? Obrigado. Obrigado, velho. A gente é tudo igual, viu? Chame ele aí. Quanto que é o seu aluguel que você falou? 250 com mais 50, 300 conto. Mais 160. Pagar seu aluguel, comprar as fraldas pra sua filha. O dia eu quero salvar com você. Eu vou se batendo com você e vou agradecer ele muito, viu, velho? E se Deus quiser, o senhor vai estar em outra situação. Deixar o dinheiro aqui. Tá bom? Tem 150 aí. Quanto? 150 reais. Beleza? Tá gracinho, né, mano? Feliz ano novo aí, viu? Obrigado. Agora é 3 horas da manhã e agora que a gente terminou de fazer a distribuição do dinheiro. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, faça você refletir sobre a sua vida, sobre a vida das outras pessoas que não podem ter as mesmas coisas que você tem. Nesse dia eu consegui ajudar bastante gente. Eu queria muito que vocês parassem pra refletir. A intenção desse vídeo é isso. Eu não vim aqui de forma alguma pra ficar me amostrando. Eu não filmei ajudando as pessoas pra ganhar uma medalha pra ser coroado. Não foi pra isso que eu fiz esse vídeo e também nem quero que isso aconteça. Até porque todos os dias, quando eu saio na rua, eu ajudo alguém. Sempre aparece uma pessoa que precisa e eu ajudo. Faço a maior questão de ajudar, cara, porque é uma pessoa como eu que tá ali. Eu sempre penso em quem tá na rua como se fosse eu ali no lugar dela. E se eu tivesse no lugar dela, o meu maior desejo seria ser ajudado por alguém. Eu não fico filmando isso mostrando aqui no canal. A minha única intenção é fazer você que tá em casa, ou seja lá onde você tá agora, parar pra refletir depois de assistir esse vídeo. Muitas das pessoas que eu ajudei ficaram felizes só de ter algo pra comer. Nem tinha oferecido dinheiro ainda, a pessoa já tava sorrindo porque tinha ganhado uma coxinha, um pão de queijo. É isso que eu quero que você entenda. Que coisas mínimas que a gente tem à vontade no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente até reclama. Reclama porque a comida tá ruim, reclama porque na janta tem bife, não tem linguiça. Cara, tem gente sonhando com esse bife que você não quer. Resumindo, essa é a mensagem que eu queria passar. E por favor, se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante. Eu vou pedir sim pra você passar esse vídeo pra frente. Não porque eu quero me beneficiar com isso. Sim porque eu sei que vídeos assim são impactantes, causam um efeito no que tá assistindo. A tensão é essa. Entender que tem gente como você que tá aí do outro lado, que tá morrendo de fome agora e de frio. Você tem aí na gaveta um monte de roupa que você não usa mais. Cara, vamos ajudar. Vamos ajudar. Valeu galera, até o próximo vídeo. Fui.